Fala pessoal, atenção torcedor colorado. A diretoria do Internacional está buscando subir a régua nesta busca por um centroavante para 2023. Centroavante este que deve chegar e ser titular para a Copa Libertadores da América. Apurei informações importantes nesta terça-feira, ou seja, ontem, de que o Internacional buscou informações de um centroavante de Copa do Mundo. Ele que iniciou a competição, inclusive, encantando, surpreendendo o mundo. Enervalência. Então tem informações importantes sobre esta busca do Internacional pelo equatoriano Enervalência. E toda a situação que pode favorecer para que o jogador desembarque em Porto Alegre e jogue pelo Internacional nesta temporada. Informações importantes e exclusivas neste vídeo. E também nesta quarta-feira, Mano Menezes, no treino, acabou esboçando o time que deve iniciar o Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Muito se tem aquela dúvida, quem vai ser titular? Pedro Henrique ou Wanderson? Talvez os dois juntos. Eu vou te contar aqui o time que Mano Menezes treinou na manhã desta quarta-feira. Mas antes, um convite para ti, que é bom de aposta, bom de palpite, gosta de colocar um pouquinho mais de emoção assistindo jogo de futebol, de basquete, de rugby, de hockey, futebol americano, enfim. Todos estes esportes estão lá em kto.com. Entra lá, cria tua conta com cupom de bônus LENON, para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. As instruções estão mais específicas no comentário fixado desse vídeo. Agora sim, bora lá para as informações. Bom, antes de falar sobre o possível novo centroavante do Internacional, nome de peso para 2023, eu quero falar com vocês sobre a estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho. O Colorado que estreia daqui poucos dias contra o Juventude e, como vocês sabem, tem a ausência de Gabriel Mercado, que fica fora pelo menos das duas primeiras partidas devido à lesão. Diante disso, o Mano Menezes começa a esboçar o time que deve iniciar o Campeonato Gaúcho. E como eu trouxe para vocês, lá em outubro do ano passado, enquanto ainda rolava o Campeonato Brasileiro, o Internacional vai com força máxima no Campeonato Gaúcho desde o início. Ao contrário de anos anteriores, que o Inter colocava a gurizada para pegar ritmo, o Internacional tem como objetivo iniciar a temporada vencendo o Campeonato Gaúcho. Incomoda muito o fato do clube não vencer o Estadual desde 2016. É muito tempo sem vencer o Gauchão. Diante disso, força máxima do time de Mano Menezes desde o início contra o Juventude. E o time que deve iniciar a competição, ou que ao menos treinou na manhã desta quarta-feira, é o seguinte. Kehler, Bustos, Vitão, Moledo e René. Johnny e Depena. Maurício, Alan Patrick e Wanderson. E na frente, Alexandre Alemão. Havia aquela dúvida de, afinal, quem seria titular nesse início de temporada? Wanderson ou Pedro Henrique? O Wanderson vinha muito bem antes da lesão. Acabou se machucando. Pedro Henrique também entrou muito bem. Caiu nas graças da torcida. Mas, a princípio, Wanderson começa a temporada como titular e Pedro Henrique no banco de reservas. Inclusive, havia dúvida por parte de alguns torcedores se não poderão jogar juntos Wanderson e Pedro Henrique. Cada um caindo por um lado. Mas não. De início, Wanderson começa como titular e Pedro Henrique segue como opção no banco de reservas. Agora, virando a chave, vamos falar sobre a busca do Internacional por um centroavante. Todo mundo sabe que o Inter tem vasculhado o mercado em busca de algumas peças pontuais. Inclusive, a demora para contratações tem incomodado parte da torcida colorada que tem feito as cobranças nas redes sociais. E uma das peças buscadas pelo Internacional é justamente o centroavante. De preferência para chegar e ser titular. Um centroavante incontestável que acabará tornando o Alexandre Alemão uma boa peça de reposição para uma Copa Libertadores da América. E com isso, o Internacional está de olho no mercado turco. Mais especificamente, no Fenerbahçe, onde joga o centroavante Enervalência. É ele que jogou recentemente a Copa do Mundo, inclusive participou da partida de estreia da Copa entre Equador e Catar, onde fez dois gols. Acabou encerrando sua trajetória na Copa 2022 com três gols, mas atualmente não é titular no Fenerbahçe. É um centroavante experiente, um centroavante matador, tem faro de gol, 33 anos de idade. Repito, centroavante de seleção, esteve na última Copa do Mundo, no Campeonato Turco, nasceu a temporada 22-23. Jogou 14 jogos, fez 13 gols e mesmo assim é reserva do Fenerbahçe. E apesar da idade um pouco mais alta, 33 anos de idade, o nome de Enervalência é muito bem visto nos bastidores do Internacional. Primeiramente, devido às suas características, é o típico centroavante, aquele que a bola sobra na área e ele mete pra dentro. É um jogador que a perna não pesa, é um jogador experiente, com passagens por dois clubes ingleses, ou seja, jogou na maior liga do futebol mundial, que é o futebol inglês, passagens também pelo futebol mexicano e agora pelo futebol turco. E diante disso, o Internacional procurou o staff do jogador. Já houve uma conversa inicial entre a diretoria do Inter e o staff do atleta, ou seja, a equipe que cuida da carreira do jogador. O Internacional buscou mais informações sobre Enervalência. É bom a gente esclarecer isso, sondagem é diferente de proposta. O Inter fez um primeiro contato, mas ainda não fez uma proposta oficial ao Fenerbahçe. Mas alguns pontos pesam a favor do Internacional. O primeiro deles, apesar dos bons números, hoje Enervalência não é titular do Fenerbahçe. Mesmo fazendo gols, hoje ele é opção da equipe treinada por Jorge Jesus. Diante disso, o jogador não está lá muito satisfeito e cogita buscar novos rumos pra sua carreira. Um lugar onde ele possa ser titular, um lugar onde ele possa jogar e o Inter é o destino certo pra isso, convenhamos. Outro ponto importante que foi decisivo pra essa busca do Internacional por Enervalência é o seu contrato. Isso porque o jogador tem contrato com o Fenerbahçe somente até o dia 30 de junho deste ano. Ou seja, Enervalência já pode assinar pré-contrato com qualquer clube do mundo e chegar de graça a partir de julho. Mas a ideia da diretoria do Internacional não é contar com o jogador somente a partir de julho. É ter ele já neste início de ano. Pra isso, cogita pagar um valor, que aí confesso que não me foi informado, pra conseguir a liberação imediata de Enervalência, para que ele já seja integrado ao grupo do Internacional neste início de temporada. Pra quando chegar o início da Copa Libertadores da América, ele já estar 100% habituado em Porto Alegre, 100% habituado no Internacional. Então o Internacional, neste momento, tem interesse em Enervalência, centroavante que jogou há pouco a Copa do Mundo. E, sinceramente, é um negócio que me agrada muito. É muito bom jogador. É o típico centroavante que chega a farda e não sai mais. Se o Internacional realmente conseguir fechar negócio pelo jogador, é um atleta que agrega e muito no elenco do Internacional e também no futebol sul-americano. É uma tentativa criativa. Se dará certo, se o Inter vai conseguir fechar negócio, é outra história. Mas considero um plano, inclusive, ousado por parte da diretoria do Internacional. Repito, Enervalência é um grande centroavante. Tem faro de gol. É muito bom de bola, experiente. E isto é muito importante em um ano que teremos Copa Libertadores da América. E, principalmente, com experiência e gols em Copa do Mundo. Um jogador que, talvez, possa chegar de graça a partir do segundo semestre. Ou, até agora, se o Inter realmente conseguir acertar financeiramente com o Fenerbahçe por Enervalência. É o tipo de contratação que eu gosto muito e fico muito na expectativa e na torcida de que dê certo. E, antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha de Enervalência. Tu concorda comigo que ele é o cara que chega, farda e é titular? Ou o Inter deve buscar outro nome? Comenta aqui embaixo. E sobre Wanderson e Pedro Henrique, quem deve ser titular? Wanderson ou Pedro Henrique ou os dois juntos? Use a Busa do Campos Comentários. Vamos trocar essa ideia por aqui. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima. E tchau, tchau.